Oh, oh, poxa, sexta-feira. Sexta-feira 13, dia de pré-venda de iPhones, sexta-feira 13 de setembro de 2019. E mesmo assim, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Prime é Brasileirado, sem jogos, Spot Cleaner e muito mais. Podcast é tão personalizável, acho que essa é a palavra, que além de atingir o nicho do nicho do nicho do nicho, você atende uma visão desse micronicho. Você tem diversos olhares daquele micronicho. E digo isso porque o Coca-Newton Vivaco ataca um podcast de endodontia. E é legal, eu não entendi nada. Embora a linguagem seja leve, mas tem aquele punch clínico científico, mais pra dentistas. Ou talvez até, não sei, uma especialização dentro da odontologia, mas muito bacana essa diversidade. Fica aí o registro, você, dentista, endodontia, pega o seu player preferido de podcast, pode bater endodontia, pode bater também endodontocast. Que você vai achar. Outra coisa, eu não consigo assistir todos os vídeos que me mandam, ver todos os memes, ler todos os textos, ouvir todos os áudios. Mas isso não significa que você não tem que mandar. Tem que mandar. Porque eu faço uma amostragem e com isso eu sei aquilo que tá bombando. Então continua mandando. E pintou, me mandaram um, sobre o frete. Falei disso, o frete Amazon Prime teria resolvido o problema de logística. Aí eu fui dar uma olhada. Era um produto em específico que se você fosse comprar, você ia pagar, na minha pesquisa, a imagem tava 12 reais. Pra mim tava saindo por 20 reais, um pouquinho menos. E o frete uns 13 reais. Portanto, 33 reais. Entretanto, se eu selecionasse Amazon Prime, eu ia pagar, com o frete gratuito, eu ia pagar 50 reais. 30 reais a mais, né? Aí aperta o pause. A gente sabe que Amazon, achei que ia falar aqui, né? Que é mercado livre. A gente acha que Amazon é uma loja mega maneira. Mas talvez a melhor analogia pra Amazon, dentro do padrão brasileiro, é mercado livre. Só que você tem alguns produtos que são vendidos pelo próprio mercado livre. Acho que acabei com a magia da Amazon agora, né? Ou não, vai saber. Então, tem o Marketplace, tem vários vendedores. Portanto, tem vendedor que tá vendendo ali pelos 20 reais. Tem outros que vão vender por 30, 40. E aquele próprio que vai bater com o Amazon Prime, porque tem que ser produtos próprios, por enquanto, tá vendendo por 50. Eu procurei outros produtos. Não consegui achar nada. Fiz uma pesquisa rápida, não fui muito a fundo. Porque nesse caso em específico, já mostrava o valor e o frete. Tentei achar outros produtos, aqueles que estavam em promoção, em destaque, não consegui. Talvez exista uma explicação melhor, talvez seja um erro. Mas por ocasião da Bienal, a galera dos livros já me falou, ó, tô aumentando o preço aí por causa da Bienal. Ó, chegando aí o Black Friday, vai começar aos pouquinhos aquele aumento de preço. Então, por hora, por enquanto, mais do que condenar a Amazon, mais do que a Amazon, tá se abrasileirando. Que pode ser também. Falei ontem, não tem milagre. O preço do frete, de alguma maneira, tá embutido ali no preço do produto. Aqui, aí ficou muito caro. N possibilidades. O que a gente aprende dessa situação? Pesquisa. Vai comprar qualquer coisa? Pesquisa. Em específico, era um produto de caligrafia. Eu até quero fazer alguma coisa de caligrafia. Escrever umas coisinhas, porque já viu os vídeos. Sabe que tem uns inscritos na parede. Quero dar um bucho naqueles inscritos. Mas não tem o, como eu chamo, vocabulário nessa área. Então, não sei se 20 reais, que foi o preço mais barato, se tá realmente barato. Qual o preço do produto no mercado. Fica a dica. Pesquise. Ainda sobre a Amazon. Ela oficializou o seu Amazon Music, o seu Apple Music, o seu Spotify. Já tinha falado com o Amazon Prime. Olha, você vai ter acesso aqui a 2 milhões de músicas. Se você quiser mais do que isso, a gente tem um serviço próprio. Vai custar 16,90. E você vai ter 50 milhões de músicas. Você vai ter um catálogo padrão Apple Music, em termos de quantidade. Padrão Spotify. Spotify aproveitando. Aliás, inclusive, que tá enrolado com questão de privacidade. No plano família, ele alterou os termos de uso. Dizendo, olha, a gente pode pedir seu endereço e tal. A princípio, pelo que eu entendi, tem sempre burburinho, sempre ruído. Pelo que eu entendi, teve coisa de um ano atrás. Não sei se foi só no Brasil que fez isso. Pedindo o endereço pra confirmar se a família realmente tava morando na mesma casa. Como é que fazia isso? Você tinha que digitar o endereço do proprietário, digamos, da conta. O responsável pela família. Na prática, acaba sendo comum você emprestar. Assina aí Netflix, que eu assino aqui o Spotify. Tem até um site. Eu vou colocar lá no dojo. Um site que faz economia compartilhada de assinaturas. Você pode montar famílias. Vou colocar lá no dojo esse site. Ah, eu quero assinar Kindle. Eu quero assinar um Play Music do Google. Eu quero assinar NordVPN. Eu quero assinar Play Kids. Monta-se ali uma família. Parece que isso é uma prática mundial. Porque no final das contas, ninguém gosta de pagar. Se tiver uma maneira de... Se não fosse assim, a pirataria... Não aconteceria. O Spotify, claro, quer ganhar mais. Não, mas eu tô fazendo aqui só pra família. Às vezes a família não vai morar na mesma casa. A empresa tem suas regras. Se vai fazer família, faz família mesmo. Não faz a pra mesma casa. Que dá essas tretas. No ano passado, no Brasil, você tinha que colocar o endereço. Do proprietário da família, do proprietário da conta. E ok. Agora, o que parece que o Spotify vai fazer? Ele não vai pedir a sua geolocalização. Não vai acessar a sua geolocalização. Vai até no proprietário da conta. Falar, ó, qual é o seu endereço? E aí, pra você preencher, pra facilitar o preenchimento. Ele pode usar a geolocalização. E aí, você informa o endereço. Já os dependentes da família, eles vão ter que confirmar o endereço. Mas digitando. Não vai ter um monitoramento de geolocalização. Pegando a geolocalização do aparelho. Peraí, a família tá lá em São Paulo. Você tá no Rio. Mas, né, o Spotify se enrolando de bobeira. Já que a gente começou falando de música. O Spotify também adquiriu uma empresa de produção musical. Qual contratação de produção musical, Sound Better. Deezer, tá querendo reformular o seu sistema de pagamentos. Como é que funciona hoje? Basicamente, ouviu, o cara ganha dinheiro. Só que acontecem distorções. Você pega a galera ali de 18 a 25 anos. Que tende a ouvir mais as paradas de sucesso. Essa galera de 18 a 25 anos corresponde a 19% dos assinantes. Só que gera, no pagamento de royalties, 24%. Porque eles ouvem mais músicas. Então, a ideia é deixar de pagar em cima do play. E pagar em cima do percentual de ouvintes. Ao invés de gerar os 24% de royalties. Vai ser responsável por 19%. Proporcional ao número de ouvintes. Na prática, quem tá na parada vai ganhar menos. Vamos dizer, calcula que essa galera mais popular vai receber coisa de 10% menos. Entretanto, a galera menos conhecida vai ter um aumento de 30%. Deve começar a testar em 2020 na França. Tem gravadora, embora nenhuma grande. Mas as gravadoras menores, obviamente, concordaram. E hoje é o dia. 9 horas da manhã. Começa a pré-venda dos novos iPhones. Lembrando que o iPhone americano não é totalmente compatível com o 4G brasileiro. Eu vou fazer um vídeo hoje. Publicar hoje. Fazer hoje. Publicar hoje. Sobre se vale a pena ou não. O que eu acho. Se vale a pena ou não comprar o iPhone americano. O quanto você vai perder. Se é que você vai perder. O Apple Watch já não é compatível 100% com o nosso 4G aqui no Brasil. Acrescenta que tá chegando o 5G aí. Mas é... Tá chegando, mas não tá chegando. Enfim, vou condensar tudo isso hoje. Apple Arcade. Apple publicou um vídeo com 100 jogos. Rapidinho. Um segundo. Cada jogo. Já já compilam o nome de todos os jogos. Não dá pra dizer muita coisa assim. Não teve nada especialmente que me chamou a atenção. Caramba, tem aquele jogo de nome. Agora, você vê a qualidade gráfica. Jogos extremamente bem feitos. Pintou também as primeiras fotos com o Night Mode ativo. E eu não vou dizer que impressiona. Porque de algo... Eu não tenho esse olhar pra foto. Mas visualmente falando, me parece muito próximo ao que os algoritmos já conseguem produzir. Embora você tenha toda uma inteligência por detrás. Tem sim o processo IA. Vou chamar aqui de processo Google. Mas também tem as câmeras. Tem coisa de hardware. Deixa sair aquela galera que entende pra fazer avaliação. E aí eu comento com vocês. Mas parece que aquele rage que tinha. Pô, eu já não tiro a foto no escuro. Parece que tá resolvido. Uma coisa que Apple fez de bacana. E já deveria ser assim faz tempo. Que é parte da minha treta com assinaturas. Que é você tem algum problema momentâneo com assinatura. Ela vai dar um tempinho pra você regularizar a situação. Hoje, tentou renovar. Não conseguiu. Você perde o acesso. Agora você vai ter acesso por até 6 dias. E dependendo do prazo da sua assinatura. Se você é assinante há muito tempo. Você vai conseguir até 16 dias. Ainda continuando usando as features premium. Que dão direito à assinatura. Depois eu também quero detalhar isso. Uma assinatura versus comprar os aplicativos. E Coca, quer dizer que os executivos da Apple estão atarefados? Então, o The Information conversou com o ex-executivo da Apple. Falando que a Apple tem uma estrutura não vertical. Uma estrutura mais horizontal. Aquela coisa do job super controlador envolvido em tudo. E pra você ter uma empresa ágil. Você não tem uma cadeia de comando muito extensa. Na prática, você tem diversos departamentos. E eles vão estar quase que diretamente ligados ao Timóteo e seus executivos. Você pega de lojas a O'Brien. Ela cuida de... Tem 23 pessoas que respondem a ela diretamente. É quem tem o maior número. Com a saída do Johnny Ivey. Quem vai pegar a parte de design. É o Jeff. Que hoje tem 8 reportes diretos. Vai passar a ter 10. Na época do Jobs. A Apple era bem menor. Efeito de comparação. Hoje a Apple tem coisa de 100 executivos. Um pouquinho mais. E 80 mil postos de trabalho. Um pouquinho mais. Microsoft tem um pouquinho menos de funcionários. E tem 5 vezes mais executivos. E a Apple quer até 2023 aumentar a 20, 25% o número de funcionários. Que é mais 20 mil funcionários nos Estados Unidos em 2023. De universo Android. Rolando um papinho que a Samsung também está desenvolvendo o seu Deep Fusion. Deep Fusion não é a mesma coisa que IA de fotos. Não é a mesma coisa que Night Mode. Por quê? Qual é a diferença, hein? Tudo bem que a gente ainda tem que ver como é que funciona direitinho esse Deep Fusion. Mas as IAs de foto que a gente tem hoje no mercado. Elas entendem o que é a foto. Ah, isso aqui é uma foto de cachorro. Isso aqui é foto de céu. Isso aqui é foto de sei lá o quê. Qual o melhor conjunto que eu tenho aqui para tirar essa foto? Ah, é. São essas configurações. Aplica essas configurações e tira a foto. O que o Deep Fusion faz é isso. De entender o que está ali na foto. Ele tira várias fotos antes da foto. Para fazer esse entendimento. Ah, vai ser essa configuração aqui que eu vou usar. Mas além disso, a foto que você vê no final não é a foto que você tirou. Mas uma composição das diversas fotos que foram tiradas. Vou dar um exemplo. Imagina que uma região da foto ficou melhor com a teleobjetiva do zoom do que a padrão. Ele vai substituir, vai ajustar ali, vai tirar o zoom, vai encaixar direitinho. Mas aquela região da foto vai ser substituída pela da outra câmera. E aí entra o HDR, vai mexendo com a exposição. Aquele esquema de foto. Google, no algoritmo de busca, vai privilegiar corretamente, aliás, aqueles artigos. Vou chamar de originais. Aqueles artigos que se não tivessem aqueles artigos, não teriam outros. Pois é. Onde tudo começou. Hoje ele acaba privilegiando. Se for uma notícia, o mais recente. Ele quer privilegiar. Não vai tirar o mais recente. Mas quer privilegiar a cobertura inicial. Tem prós e contras nessa história? Tem que privilegiar o inicial? Sim, tem. Mas talvez o inicial não esteja tão completo assim. Existe um ciclo de vida da notícia que não é tão simples assim definir o mais relevante. É o original? É o mais recente? No meio do caminho teve um cara que olhou de uma maneira diferente para aquela situação. Tem também a sua própria originalidade. Um outro melhor escrito. Não é tão simples. E, Coca, o Google está monitorando, taqueando as pessoas pela fonte. Agora, no iOS 13, dá para você instalar fonte? O Google já colocou uma fonte para fazer tracking? Não. Quer dizer, mais ou menos. O Google tem sim. Hoje você instala uma fonte, iOS 12. Você instala uma fonte por profile. E no profile que instala a fonte via Crashlytics, tem lá um tracking. Mas o processo de instalação de fonte do iOS 13, por hora, está sem tracking. Está seguro. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Apple Pay, chegando nos ônibus de São Paulo, Prefeitura de São Paulo. O teste começou ontem. Vão ser 12 linhas, 3 meses. Mas está começando. Quer dizer, pode terminar antes. O limite é de 500 mil transações. O bilhete único ou qualquer coisa do tipo. Similar ao metrô, né? Que você compra o bilhete. Foi bom no passado. Hoje você tem maneiras mais modernas. Imagina o turista confuso. Como é que consegue a... O turista tem a grana. Estou aqui, meus reais. Eu quero andar aqui de ônibus. Poder pagar no cartão com NFC com o Apple Pay. Uma bênção. Aqui no Rio, no metrô, rola. Mas só se for o Apple Pay Visa. E, Coca, a Tesla conseguiu resolver o problema da bateria. Então, a bateria tem diversos problemas. O tempo de recarga. Quantidade de carga. Os ciclos, né? A vida útil da bateria. Hoje, no iPhone, vida útil, 500 ciclos. Mac e iPad também girando aí na faixa de mil ciclos. E a Tesla está com uma tecnologia que conseguiu levar isso para 6 mil ciclos. 6 mil recargas. Bem mais interessante. Tem uma questão que precisa de um sistema de resfriamento. Para um carro, ok, né? O carro tem ar-condicionado. A bateria em si é maior. Está valendo. Ainda assim, em condições de aquecimento, dura coisa de 3, 4 mil ciclos. Mais interessante do que tem hoje. Mas ainda não resolveu o problema em si das baterias. Mas, para ilustrar, né? 6 mil ciclos. Vamos fazer uma carga por ano. Isso dá 15 anos. E uma proposta legal está fazendo o iFood. É entregar comida via drone. Mas da seguinte maneira. A gente imagina um processo todo automatizado. E não tem jeito. Você vai ter que envolver humanos. Como é que você pega a sua comida? Tem uma portaria? Tem complicações? Então, o que os caras estão bolando? Em vez do entregador ir até o restaurante pegar a comida e entregar o entregador. Ele fica, digamos, no seu quarteirão. Um entregador por quarteirão. E o drone faz a entrega. Faz o caminho, o trajeto do restaurante até o quarteirão. O entregador pega e faz essa última milha. Hoje, a maneira que vai funcionar nesse teste vai ser num shopping em São Paulo. Os pedidos que foram feitos nesse shopping em São Paulo. Para um condomínio em específico. Uma comida sai de um ponto e vai para outro. Onde vai ficar a concentração dos entregadores. Criando uma espécie de centro de distribuição. Achei interessante esse multimodal para entrega de comida. Nesse momento ainda não vai ser autônomo. Mas já já pode virar autônomo. Tem a NAC no processo. Mas a princípio tudo azeitadinho. Trajetos de 15, 20 minutos vão ser feitos em dois. A comida vai chegar mais quentinha. A EFood conseguiu reduzir o tempo de entrega. Ano passado de 40 minutos para 28. Só ajustando a logística. Só vendo a disponibilidade dos entregadores. Rota. Parece um probleminha simples. Mas não é simples não. Na área 51 teve um youtuber que foi preso. O Facebook tinha retirado aquele encontro, o evento. Que a galera estava marcando na área 51. Mas disse que foi um erro. Não, não foi um erro. E voltou com o evento. E a polícia está se preparando. Se chegar perto da área 51 vão prender. O encontro oficial. A data oficial é sexta-feira que vem. Dia 20 de setembro. Dia de chegada dos iPhones. Na Índia. Onde o público de alguma maneira está envolvido em diversos casos de morte. Teve um estudante. 14 anos. Tomou veneno. Se suicidou. A família estava dizendo que ele estava viciado. Jogando demais. Isso tem coisa de uns 10, 15 dias. E agora 2, 3 dias. Um filho de 21 anos. Degolou o pai. Porque o pai não queria dar dinheiro. Para recarregar o telefone. Para jogar PUBG. Foram meses o pai tentando ajudar o vício em PUBG do filho. E agora o filho desempregado. Degringolou. Não são à toa as proibições de PUBG na Índia. Aliás saiu a nona temporada do PUBG Mobile. E por último registrar. Que pegaram o aspirador de pó da Xiaomi. E colocaram Spotify para rodar. A gente brinca dizendo que tem software. Tem versão para rodar em micro-ondas. Em relógio de pulso. E acabou sendo verdade. Com o Apple Watch de alguma maneira. Mostra como a computação hoje está ubíqua. Está transparente. Qualquer coisa é um computador. Especificamente o aspirador de pó da Xiaomi. Tem ali dentro um ARM. Tem alto-falante. Foi só fazer o geobreak. E assim. Preparando as configurações mandatórias do iOS 13. Eu vou ficando por aqui. Mas eu volto. Claro. Você sabe. Segunda-feira. Excelente final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você. Graças aos patrões do Coca-Tec. Se você curtiu o projeto. Considere se tornar um patrão. Apoiando em coca.tech. Barra patrão. Coca-Tec.